Bom pessoal, nesse vídeo então eu vou falar um pouquinho sobre freeboard, ou traduzindo aí para o português, borda livre, ou borda de segurança, que é bastante utilizado aí para os projetos de drenagem, principalmente para canais, para pontes, para travessias, para barramentos, então é um item aí bastante utilizado nesses projetos, tá? Então primeiro assim pessoal, por que a importância do freeboard? Primeiro que nós temos muitas incertezas ainda no processo de cálculo hidrológico, não é tão exato assim como a gente pensa, também temos incertezas no processo de cálculo hidráulico, então ter uma borda livre nos dá uma segurança a mais no projeto de drenagem, tá? Além desse ponto, existem alguns fenômenos que podem acontecer ao longo do escoamento do canal, e a gente muitas vezes não olha com muito cuidado, né? Vou te dar um exemplo aqui. Em algumas curvas de canais, dependendo do nível de energia do escoamento que ele entra nessa curva, dependendo do raio dessa curva, né? Pode ser que esse nível d'água que está no slide aí na horizontal, bonitinho, ele comece a ficar meio inclinável, né? Similar a uma pista de Fórmula Indy, por exemplo, né? Então você tem uma redução do freeboard no lado externo da curva, né? E isso muitas vezes não é verificado em projeto, né? Então ter esse freeboard também garante essa segurança contra esses efeitos, tá? Um outro ponto importante, o vento tem uma ação sobre a superfície do nosso escoamento, tá? Então muitas vezes nós temos ali pequenas ondinhas, né? Pequenas marolas, né? Se nós projetarmos o canal com o nível d'água no limite dele, qualquer ação de vento, qualquer ação de onda ali, vai fazer com que ele transborde essa vazão para fora da seção hidráulica, tá? Então isso é importante também a gente estar avaliando bem aí o freeboard dessa drenagem, tá bom? Bom, já destaco para vocês também que no link, né? Na descrição desse vídeo eu coloquei um link onde você pode receber uma planilha de cálculo de como calcular esse freeboard para obras assim mais complexas, tá? Voltadas aí para a canalização, para a drenagem. Então você deixando lá o e-mail que você quer aqui receber esse material, a gente envia para você essa planilha já com as equações já montadas, tá bom? Bom, então já destaco para vocês que existe aqui uma instrução técnica, né? Do DAE, do estado de São Paulo, onde frisa aí alguns pontos importantes relacionados ao freeboard, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos na primeira linha, canalização, onde eu estou pintando de amarelo, nós temos alguns tipos de seções, né? Seção aberta, seção em contorno fechado e aérea como pontos, tá? Bom, para cada tipo de obra, para cada característica de obra, nós temos aqui uma limitante para esse freeboard, né? Uma limitante mínima, tá? Então aqui nós temos o F, que eu estou pintando de amarelo, que é o nosso freeboard, ele tem que ser igual ou maior 20% do HTR. O que é o HTR? Bom, aqui embaixo a gente tem uma legendinha, tá? É a profundidade da lâmina correspondente à vazão máxima de projeto para o tempo de recorrência que o órgão exige, né? Por exemplo, 50 anos ou 100 anos. Nesse caso de canalização, seria 100 anos, tá? Então 20% dessa lâmina, né? Se eu tenho uma lâmina de 1 metro, teria que ter pelo menos 20 centímetros de freeboard, tá? Seção em contorno fechado, também. Freeboard seria maior ou igual a 20% de H, tá? Só que nesse caso, uma seção fechada, o H é a altura máxima da seção transversal, medindo a face interna ali da tubulação, tá? Não a face externa, porque a água vai passar pela seção interna, tá? Em pontos, nós temos aqui também 20% da lâmina HTR, tá? Porém, aqui tem uma limitação a mais, né? Com um freeboard mínimo de 40 centímetros. Então, se nós tivermos um nível d'água de 1 metro e calcularmos aqui o freeboard dele, daria 20 centímetros, né? Mas como é uma ponte, né? Se adota, então, 40 centímetros. Se a gente calcula esse freeboard de 20%, né? E chegamos a um freeboard acima de 40 centímetros, então você adota esse freeboard maior, tá? Então é só uma limitante aqui de 40 centímetros, no mínimo, quando você tem ponte, tá? Bom, aí você tem, então, travessias intermediárias e bueiro, né? Bueiro não se aplica, né? Visto que ele trabalha em carga normalmente. E galerias intermediárias também 20% da seção interna da galeria, tá? E por fim, a gente tem aqui o barramento, tá? Então, o barramento também teria 10%. Aqui tem o HM, né? Que seria a nossa legendinha aqui. Aqui diz nível entre a cota do coroamento, do maciço, e o talveg. Ou seja, é a maior altura que você tem no barramento, tá? Então, em relação a essa altura, você teria 10% dessa altura, tá? Bom, também temos uma limitação mínima, que seria 50 centímetros nesse caso, tá? Parecida com a seção da ponte, né? Que seria 40 centímetros. Aqui do barramento seria 50 centímetros no mínimo, tá? Então, se a gente fizer essa conta aqui e o resultado for menor do que 50 centímetros, você adota o quê? 50 centímetros. Se você faz essa conta e for acima de 50 centímetros, aí você adota o resultado dessa conta. Beleza, pessoal? Bom, tem dois itens aqui também, desse documento do DAE, onde fala o seguinte, os valores expressos na tabela que a gente viu, tem caráter geral preventivo e são direcionados a orientar projetos de pequenas obras, tá? Então, aqui ele dá uma pincelada falando que ele é uma regra geral para pequenas obras. Porém, no próximo item, o 2.2.1.2, tá? Ele fala o seguinte, nos cenários, né? Onde você tem um canal, travessia, barramento de maior porte ou importância ou complexidade, os valores do freeboard ou borda livre devem ser verificados pelo projetista, tá? Então, assim, essa regrinha da tabela funciona bem para pequenas obras de canal, travessia, ponte, onde você não tem muita complexidade, onde você não tem muita importância ali da obra, né? De prejudicar ali uma quantidade de pessoas que esteja próximo da obra, por exemplo, né? Então, quando você tem um nível menor de impacto da obra, você consegue trabalhar com aquela tabela. Quando você tem uma obra mais complexa, de um grau, assim, de importância maior, aí você tem que estudar melhor esse freeboard, tá? Aí fica a pergunta, bom, então estudar como? Como que a gente vai verificar esse freeboard se for uma obra um pouco mais complexa, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui um passo a passo também, de como determinar esse freeboard, né? Utilizando aí para obras um pouco mais complexas também, tá? Bom, o primeiro passo para a gente evoluir aqui no processo seria determinar a velocidade da seção, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma seção também retangular, com gabião caixa na lateral, colchão reno no fundo, né? E eu tenho uma vazão, por exemplo, de 30 metros cúbicos por segundo, tá? Aqui em cima onde eu pintei de amarelo. Bom, então eu calculo a minha área, base vezes altura, que vai dar 6 metros quadrados, e depois eu calculo aqui a minha velocidade média, que vai dar 5 metros por segundo, tá? Primeira etapa é calcular a velocidade média, beleza? Bom, segunda etapa é calcular a vazão unitária do canal. Então, o que seria a vazão unitária? Olha, o nosso quesinho, né? A nossa vazão total, que seria 30 metros cúbicos por segundo, dividido pela largura da base do nosso canal, que seria 4 metros. Então, nós temos aqui um resultado de 7,5 metros cúbicos por segundo, vezes metro, tá? Então, a nossa vazão unitária. Bom, terceiro passo. Seria, então, calcular a nossa lâmina crítica do canal, tá? Então, nós temos aqui a vazão unitária, elevada ao quadrado, dividido pela gravidade. Tudo isso daqui dentro de uma raiz cúbica, tá? Bom, então aqui a nossa vazão unitária a gente já tem. Gravidade é um valor fixo. Nós temos, então, uma lâmina crítica de 1,79 metros, tá? Quase 1,80, tá? Passo número 4. Calcular o número de Froude dessa seção hidráulica, tá? Então, aqui nós temos a equação de Froude, tá? Onde nós temos na parte superior da equação a velocidade média, que a gente já calculou lá no início. Nós temos a gravidade, que é um valor fixo. E nós temos também a nossa lâmina crítica, tá? Que a gente também acabou de calcular no passo 3, tá? Bom, jogando essas variáveis, então, a gente chega a um Froude de 1,19. E vocês sabem que o Froude abaixo de 1, né? Considera-se, então, que o regime do escoamento é subcrítico, tá? E o Froude acima de 1 é um escoamento supercrítico, tá? Abaixo de 1, subcrítico. Acima de 1, supercrítico. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o nosso escoamento está sendo classificado como um escoamento supercrítico, né? O Froude dele está acima de 1, beleza? Bom, passo número 5, então, tendo essa consideração do Froude acima de 1, né? 1.19, quase 1.20. Nós vamos, então, determinar qual equação nós vamos utilizar. Então, aqui nós temos duas equações. Uma que é utilizada, né, para quando o regime é subcrítico, ou seja, Froude menor do que 1, tá? E a segunda equação, aonde é utilizada para o regime supercrítico, ou seja, Froude maior do que 1, tá? Então, nós vamos utilizar qual equação? Essa daqui de baixo, tá? Que eu estou tentando fazer uma seta, tá bom? Bom, então, essa equação seria Froude igual a 0.61 mais 0.0372 vezes a velocidade média vezes a lâmina d'água do canal elevada a 1 terço, tá? Então, jogando essas variáveis que nós já temos dentro dessa equação, nós teríamos aqui um Froude próximo de 70 centímetros, tá? Então, jogando aqui a velocidade de 5 metros por segundo, a lâmina d'água de 1,5, né? Então, aqui nós teríamos um resultado dessa conta de 70 centímetros. Pode ver que, utilizando esse processo com um regime supercrítico, né, ele é um pouco mais conservador do que a própria tabela da E, né? Então, aqui nós teríamos uma lâmina de 1,5, seria um Froude de 20% dessa lâmina, né? Muito diferente do resultado que a gente teve de 70 centímetros, utilizando aqui essa equação, tá bom? Então, só para fechar aqui o exercício, tendo uma seção retangular com o gabião caixa na lateral, colchão reno no fundo, lâmina d'água de 1,5, largura de base de 4 metros, né? Fazendo todo um passo a passo de cálculo. Se essa obra tiver um grau de importância, complexidade maior do que a exigência básica ali do da E, então, nós utilizando esta equação para regime supercrítico, a gente tem, então, um Froude mínimo para ser indicado no projeto, né? Para ser garantido no projeto com 70 centímetros, tá? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para receber mais notificações de vídeos aí voltados para o tema de hidráulica, de hidrologia. Se você tem LinkedIn ou Instagram, né? Aqui também tem as minhas redes sociais aqui embaixo. Se você também quiser me seguir, também posto os materiais por lá. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço.